Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva. E o nosso tema de hoje é um daqueles textos que a gente desconhece o autor. Mas o relato vale muito a pena para nossa edificação pessoal. O texto é... Lei do Caminhão de Lixo Um dia, peguei um táxi para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa, quando de repente um carro preto saltou do estacionamento na nossa frente. O taxista pisou no freio, deslizou e escapou do outro carro por um triz. O motorista do outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para nós nervosamente. Mas o taxista apenas sorriu e acenou para o cara fazendo um sinal de positivo. E ele o fez de maneira bastante amigável. Indignado, lhe perguntei... Por que você fez isso? Esse cara quase arruinou seu carro e nos manda para o hospital. Foi quando o motorista do táxi me ensinou o que eu agora chamo de... A lei do caminhão de lixo. E ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raivas, traumas e de desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes, descarregam sobre a gente. Não tome isso pessoalmente. Isso não é problema seu. Apenas sorria, acene e deseje-lhes o bem. E vá em frente. Não pegue o lixo de tais pessoas e nem o espalhe sobre outras pessoas no trabalho, em casa ou nas ruas. Fique tranquilo. Respire e deixe o lixeiro passar. O princípio disso é que pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta. Não leve lixo. Limpe os sentimentos ruins, aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais, ódio e frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem as que não o fazem. O autor é desconhecido, mas o princípio é conhecido de cada um de nós há muitos anos. Porque Jesus em Mateus no capítulo 5 no verso 44 diz Mas eu digo Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem. É isso mesmo. Não se deixe contaminar pelo desânimo, maldade, má criação, mau humor desse mundo. Mas devolvam tudo isso com amor, com alegria. Façam o bem. Orem pelas pessoas e não se deixem contaminar por toda a maldade desse mundo. Nós já fomos contaminados com ela um dia desde o pecado dos nossos primeiros pais. Mas somos limpos em Jesus. Somos lavados dessas coisas em Jesus. Que elas não voltem a nos afligir. Que elas não voltem a nos incomodar. Que elas não voltem a nos dominar. E que o Santo Espírito nos domine de uma maneira especial. E se você ainda não conheceu esse lavar regenerador e maravilhoso de Cristo. Olhe e peça a Ele para que se manifeste a você. Para que revele a você sua graça. Você vai ver como as coisas são diferentes. Como mudamos e como tudo se faz novo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, em nome de Jesus, não permita que o lixo do pecado se acumule em nossas vidas. O lixo de todo o mau humor, maldade, gritaria, palavrões. Todo esse lixo que na verdade é oriundo do pecado. Que ele não se acumule em nós. Que o Senhor nos lave e que de fato tenhamos para retribuir ao mundo o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua vida e a tua alegria. Em nome do Senhor oramos, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva. Amém.